Chega a triste notícia que faleceu Astrud Gilberto, íncone da Bossa Nova, faleceu aos 83 aninhos, minha gente. A cantora Astrud Gilberto, íncone da Bossa Nova, faleceu na noite desta segunda-feira, dia 5, aos 83 anos. O falecimento da artista, que foi casada com João Gilberto entre 1959 e 1964, foi comunicado por sua neta, Sofia Gilberto, pelas redes sociais. Abre aspas, minha avó, Astrud Gilberto, fez essa música para mim, se chama Linda Sofia, inclusive ela queria que meu nome fosse Linda Sofia. A vida é linda, como diz a música, mas venho trazer a triste notícia que minha avó virou estrela hoje e está ao lado do meu avô João Gilberto. Astrud foi a verdadeira garota que levou a Bossa Nova de Ipanema para o mundo, foi a pioneira e a melhor, fecha aspas, escreveu Sofia. Conhecida por levar o ritmo brasileiro da Bossa Nova para o mundo, Astrud ganhou o Grêmio de Música do ano de 1965, se tornando a primeira mulher a vencer nessa categoria por garota de Ipanema. Countrya bzw. p stepped não pet こんな comandas Ba da Rui, a Rui, a Rui, a Rui, a Rui, ouça ağouca, há meu Deus, pois a Rui-ah. Oh meu Deus, pois a Rui-ah. Ba da Rui, a Rui, a Rui, dois a Rui-ah. I have alio a Rui. Oh meu Deus... A Rui, sais� mark Ó, Suklair. Música del Fre vineção beijão días. Música Thank you.